MÚSICA Nessa semana, tapenses participaram do curso de paisagismo promovido pelo Sindicato Rural em parceria com o Senar RS. As aulas ocorreram no mercado público de TAPES e tiveram a participação de produtores associados e outras pessoas da comunidade. É bem bom para a gente se aperfeiçoar na jardinagem. O pessoal está me ajudando por causa do tempo da jardinagem, mas é muito bom. Está sendo bem produtivo, o pessoal está todo enganjado no trabalho. Nós resolvemos fazer hoje esse trabalho de campo da jardinagem, que seria na quarta-feira. A nossa intenção é melhorar essa apresentação da entrada aqui do mercado público, aproveitando o curso que está sendo dado. É uma oportunidade que foi feita através do Sindicato Rural e o Senar. É super importante para todos nessa parte de jardinagem e não é só para o pessoal do mercado público. Foram abertas 20 vagas. Estamos aqui entre 13 pessoas e todos muito entusiasmados, porque o professor está dando bastante conceito. É super importante, porque às vezes você perde mudas de plantas e para quem tem orpalissa também. A gente tem a parte prática do curso, que é botar em prática os ensinamentos do curso. Mas na parte teórica a gente vê essa parte de identificação das plantas, parte de correção de acidez de solo, adubação, controle de pragas e doenças. Essa parte de luminosidade, necessidade de luz, sol, sombra, meia sombra. Então a gente vê vários assuntos ligados. E a parte paisagística, de organização, de combinação das plantas, de harmonia do jardim. Esse curso de jardinagem é três dias. Depois, já quinta-feira, eu já tenho uma programação de outro curso mais adiante. Agora, quinta-feira, eu vou ao Arambaré dar um curso de hortaliça, até segunda-feira. E aí o curso, para quem quer participar, não tem custo. O curso é gratuito. E aí o curso, para quem você vai passar, não tem custo. E aí o curso, para quem quer participar, não tem custo. A CIDADE NO BRASIL